Vamos ver o status hoje do S2010 no sistema IKS e SKS no 63. Aqui está no sistema SKS 63. Os canais SD funcionando normalmente. Os canais HD. Os canais novos que entraram na grade também funcionando normalmente em HD. Funcionando normalzinho em HD. Os canais novos que entraram na grade. USB-T HD. Só o Space. Vamos ver se... Ele está em branco, mas está abrindo o sistema. O sistema SKS 63. Funcionando tudo normal. Vamos ver o complemento. Vamos ver o sistema SKS 63. Está funcionando. Vamos ver as chaves aqui. o sistema SKS no S2010 funcionando normal, liso liso vamos para o IKS deixa eu desabilitar o SKS já já paro, deixa eu saber as trocas vamos lá aí conectado liberado do sistema IKS os canais SD normalzinho vamos ver se o Space vai abrir ele está em branco, mas está abrindo em HD cinza vamos ver o USB THD sistema IKS está abrindo normal rede TV está abrindo normal também abrindo normal sistema IKS canal HD que entraram novos da grade rodando liso liso sistema IKS e sistema SKS no satélite 63W no receptor ASA AMERICA S2010 rodando liso liso no dia de hoje o o o o o o o